E aí galera, beleza? Galera, passando hoje aqui, só pra deixar um recadinho pra vocês. Não é dica de investimento, mas eu gosto de compartilhar, diferente dos outros youtubers, que deixam pra anunciar o caos ou a vitória depois que passa, que é muito fácil, é muito fácil. Então, passando só pra avisar pra vocês. Deixam uma grana boa, porque o BTC começou a cair hoje, junto com todas as altcoins, né? E, muito provavelmente, essa vai ser a minha estratégia. O que eu tinha pra vender, eu vendi, me dolarizei, por quê? Porque eu quero comprar mais abaixo, né? Eu quero comprar mais abaixo, eu acredito muito nessa queda do BTC por duas razões. Quando muita gente fala que o BTC vai cair, muitos analistas, nós temos que dar uma credibilidade às análises dos caras que são fodão. Claro, não os youtubers, nada, mas os verdadeiros analistas. Pessoas que já vivem somente desse mercado, fazendo análise de mercado. Esse é um ponto. E, é claro, nós temos que levar em considerações, né? Experiências, né? Passadas de alguns, hoje, renomados youtubers. E, é claro, que eu não tô falando sobre a minha pessoa, até porque esse é meu primeiro ano de... Eu já tô há dois anos nesse mercado, mas há um ano, vivendo do mercado, estou há um ano e três meses. Não passei por um inverno cripto, esse vai ser meu primeiro inverno cripto, né? Se é que ele vai chegar... Eu acredito muito nisso, né? Porque eu estudo, né? Eu acredito no histórico, né? Eu acho que pra gente visualizar o futuro, às vezes a gente tem que analisar o passado, o histórico. Isso é muito importante. Mas não necessariamente que vai se repetir exatamente igual. Mas, muita coisa que aconteceu no passado se repete no futuro. Claro, que aí a gente tem muita coisa que analisar. Entrada de novos investidores, entrada de... das grandes empresas nesse mercado, enfim. Mas, né? Coisas continuarão a se repetir, mesmo com as grandes empresas, mesmo que o Elon Musk não parou de ficar dando pitaco no BTC por pressão estatal, né? Mas, as coisas vão continuar acontecendo. Então, eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer. No auge dessa queda que a gente está imaginando, lá entre 40 e 45 dólares, mil dólares, antes dele retomar novamente essa subida, que deve acontecer lá pra sexta-feira mesmo. No mesmo dia 31, deixa eu ver, dia 31, vai ser que dia? Hoje é dia... Hoje é quarta? Dia 29? Quinta? É, dia 31 é sexta-feira. Então, na sexta-feira, vai ser o grande presságio. Muito provavelmente, se não acontecer amanhã, vai acontecer no dia 31. É, muito provavelmente, né? E se os deuses ajudar, o BTC realmente vai lá nos 40... entre 40 e 45 e deve retomar novamente aí a uma subida antes do inverno. E, talvez, essa é a última oportunidade, é a última oportunidade de você pegar o BTC e a maioria das altcoins em promoção. Fazer setups de entrada surreal e aguardar. E é isso que eu acabei de fazer. Me dolarizei. Eu tinha comprado o Mars, eu tinha comprado o Pose, acabei vendendo tudo, né? Umas em 0x0, outras 0x0 sem prejuízo, outras um pequeno prejuízo, mas antes um pequeno prejuízo do que um grande prejuízo. E, por exemplo, a Mars mesmo, como eu tinha feito um preço muito legal na especulação, acabei saindo com lucro ainda da Mars. E vou aguardar, né, para entrar no BTC, Ethereum, BNB. essas três moedas. Vou comprar e, assim que eu comprá-las, eu já meto lá num stake, lá numa pool aí, e aguardo o retorno da valorização. Eu acho que depois não tenho o que fazer. Comprou ali o 100% naquela região entre 40 e 43 mil dólares. é um setup maravilhoso. Talvez a última oportunidade que nós vamos ter de comprar as altcoins baratas junto com o BTC. E eu estou indo nessa mesma linha, tá, pessoal? Então, estou aqui, não quero dar dica de investimento, estou falando para vocês o que eu, Paulinho, Bitcoin PS, vou estar fazendo. Eu não vou comprar a moeda agora porque de hoje, dia 29 até o dia 31, são dois dias para o BTC conseguir alcançar os alvos para baixo. E eu vou aguardar. Eu acredito muito nisso. E se porventura ele voltar a subir, eu ainda vou aguardar porque ele vai buscar esse alvo. Aí, simplesmente, eu vou retardar um pouquinho, mas continuarei monetizado, fazendo os meus trades, agregando o SDT ou o BUSD para que eu faça um setup excelente, um setup surreal, entrando no fundo dos deuses para que depois eu possa fazer um grande trade com uma lucratividade muito maior. Beleza? Então, galera, um abraço e até o próximo vídeo. Estou esperando você cair do BTC. Tui!